Essa preparação eu acho o máximo, porque é super versátil. Você pode usar vários tipos de pães, você pode usar vários tipos de queijos, como também você pode usar vários tipos de coberturas. Elas podem ser doces, elas podem ser salgadas, podem ser ingredientes ao natural, tipo fatias de tomate ou fatias de cogumelos. Eu acho sensacional. Eu comprei este pão aqui divino, é um pão rústico aqui, típico de Portugal. Inclusive, eu tenho recebido pedidos dos assinantes para comentar um pouco sobre a nossa vida aqui em Portugal. Pois no vídeo da culinária portuguesa, eu comento que nós iríamos fazer vídeos externos com visitas a mercados, mas, infelizmente, não estamos podendo fazer isso por causa da pandemia. Então, no vídeo da cebola em pó, eu separei algumas fotos e descrevi aonde eu moro. Se você ficar com interesse de conhecer mais sobre a minha vila, dê uma olhadinha lá. Então, aqui eu tenho esse pão divino, mas você também, como eu comentei, pode usar um pãozinho francês, um pão italiano, um pão rusco, um pão de forma. Fique à vontade. O que eu vou fazer? Ah, outra coisa que eu acho também que é super interessante. Você pode preparar as suas brusquetas numa frigideira ou mesmo no forno, dependendo do tipo de queijo que você for usar. Eu, hoje, vou fazer as minhas duas brusquetas de uma maneira bem simples. Eu vou colocar azeite, um belo azeite português, que eu recomendo você usar um azeite em vez de óleo ou outra gordura. Então, eu vou untar as fatias com azeite dos dois lados. Não tem necessidade de você encharcar. A ideia do azeite aqui, além do sabor, ele vai dar uma leve crocância na hora que a gente for dar uma tostadinha aqui na frigideira. Como eu comentei, você também pode levar ao forno. Só que eu vou usar um queijo mozzarela de búfala, que eu comprei. E ele está tão molinho que é até um pecado você colocar no forno. Por isso que eu escolhi aqui colocar para dar uma tostadinha na frigideira inicialmente. Então, agora aqui, é só você colocar as fatias de pão aqui na frigideira e aguardar que ela dê uma douradinha na parte de baixo. E depois eu vou virar para que isso aconteça na parte de cima também. Agora que as minhas fatias de pão estão tostadinhas, douradinhas, a minha dica é a seguinte. Você vai pegar um dente de alho e vai esfregar toda a superfície da sua torradinha. O alho, quando você esfrega, principalmente o pão ainda estando quentinho, vai liberar todo o óleo e o sabor de alho. Assim, você não precisa colocar nenhum pedacinho de alho, caso você não goste do sabor do alho cru muito forte. Você pode fazer essa operação de um lado só, ou virar o seu pãozinho e fazer dos dois lados. Eu vou preparar uma, depois eu preparo a outra. Como eu comentei, eu vou usar uma mussarela de búfala, que eu comprei, que está super macia. Mas você pode usar um queijo mais simples, no caso, uma mussarela fatiada e levar ao forno, para que ela derreta num forno bem baixinho, pois o pão já está tostado. Você pode usar queijo prato, você pode usar um queijo mais assim, de pombri ou um camambé. Você pode usar um requeijão cremoso, você pode usar um catupiry. Fique à vontade para utilizar o queijo que você quiser. Então eu vou cortar aqui as fatias de mussarela. Esta mussarela está, sim, quase que um creme mesmo. A quantidade eu sempre deixo a gosto. Outro dia eu fiz um kefir. E um dos processos que eu gosto de fazer é ter um queijinho, vamos chamar assim, uma massa do kefir, antes de colocar no leite, para que vire o kefir. Ele também fica excelente para você espalhar em cima desta brusqueta. Agora, a cobertura também, como eu comentei, pode ser vários tipos. Você pode usar uma geleia de bacon, você pode usar chutneys, chutney de tomate. Fica bom o de manga, de vinho e de maçã, também que dá mais um docinho. Mas eu hoje vou fazer essa brusqueta mais simples. Eu tenho aqui fatias de cogumelo de Paris, que aqui em Portugal eles chamam esse cogumelo marrom de cogumelo dourado. Então, eu vou colocar aqui, assim, umas fatias fininhas, que eu já cortei. A quantidade eu deixo a gosto. Se você não quiser usar cogumelos frescos, que no caso você pode usar qualquer outro tipo, um shimeji, um shiitake, um cogumelo branco mesmo, um porto belo, você também pode usar cogumelos em conserva, que é o Paris em conserva, ou então você pode usar uma conserva de cogumelo shiitake, que também vai ficar sensacional. Agora aqui, para finalizar, eu vou colocar um pouco de sal nos meus cogumelos. Eu posso ser generosa porque esta mozzarela não tem sal nenhum. E também, o outro ingrediente, que eu digo que você pode variar, eu vou usar o orégano, mas você pode usar tomilho, manjericão, salsinha, cebolinha, alecrim. Eu estou usando esse orégano desidratado, que eu desidratei da minha jardineira. Veja o vídeo que eu ensino como conservar ervas, onde eu ensino a desidratar ervas e flores. Mas, se você também não quiser usar uma erva desidratada, você pode usar a erva fresca, que também vai fazer o mesmo efeito. E, para finalizar, um fiozinho de azeite aqui, para dar uma cor e mais um sabor.